O nosso presente já parece estar cada vez mais próximo do futuro que os nossos pais sonhavam. Viagens ao espaço, computadores de bolso, mas nem tudo são flores. O avanço da humanidade também permite a entrada de tecnologias opressoras, preconceituosas e perigosas. Vem comigo pra gente entender melhor sobre a tecnologia de reconhecimento facial. E aí, meus queridos, queridas e queridos. Eu sou Júnior Cardial e hoje nós vamos falar sobre como as tecnologias estão cada vez mais invadindo a nossa privacidade. Antes de tudo, já sabe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, provavelmente você já ouviu falar de reconhecimento facial. Quando uma câmera é utilizada para identificar o indivíduo. Ela já vem sendo utilizada no mundo todo, inclusive no Brasil. E vem se tornando motivo de discussão por conta do racismo que a tecnologia vem trazendo. Isso mesmo, você não ouviu errado. A tecnologia é racista. Um caso marcante aconteceu no Rio de Janeiro em 2019. Quando uma mulher que estava sentada em uma calçada em Copacabana foi detida pela polícia porque o software apontou uma semelhança de mais de 70% com Maria Leda Félix, condenada por homicídio e comandado de prisão em aberto. 70% não é tão semelhante assim. Mas acontece que o banco de dados da polícia era antigo e não havia mandado algum para Maria Félix, a verdadeira condenada. Sabe por quê? Porque ela já estava presa há 4 anos. Ou seja, não deu muito certo, não é mesmo? Acontece que, para fazer esse reconhecimento, o algoritmo é treinado com bancos de imagens com fotos de milhares de pessoas. Mas a composição étnica desse treinamento não é igualitária. Assim, os algoritmos não reconhecem bem pessoas negras ou trans, dando margem para falsos positivos. Além disso, entra em discussão também a questão da privacidade. Eu não sei você, mas eu não tenho a menor vontade de ser filmado e fotografado sem o meu consentimento. Com câmeras sempre nos observando, quem garante que vamos ter liberdade de expressão? Liberdade de expressão para protestarmos sem o medo de uma vigilância constante em cima de nós. Mas por que eu estou falando isso? A Prefeitura do Recife vem tentando implementar 108 câmeras de reconhecimento facial por toda a cidade. Mesmo sob pressão da sociedade civil e com abertura de investigação pelo Ministério Público de Pernambuco. Além dessa série de questionamentos que eu já falei, o reconhecimento facial também pode ser usado para a publicidade. São peças interativas e propagandas específicas para o público. Por exemplo, se eu saio de óculos, a câmera me pega e no telão que está na rua, no metrô ou no ponto de ônibus, começa a passar a propaganda de uma loja de óculos. Ah, mas isso é um problema? A propaganda em si não, mas o que está por trás dela. Como podemos garantir que as nossas imagens não vão ser vendidas ou usadas para outras coisas além da publicidade? Por exemplo, caso o software possa identificar algum problema de saúde. Como garantir que essa informação não seja repassada para companhias de seguro ou planos de saúde? Que podem cobrar mais caro, dependendo da sua situação. Ah, mas eu já sou monitorado em casa, no meu celular, no meu computador, minha Alexa. Mas quando você compra uma Alexa ou baixa um app no seu celular, você está autorizando aquele monitoramento para dentro da sua casa. Ou você nunca leu aquelas letras miúdas antes de apertar o aceite. Ah, tudo. Mentira, vai, jovedos, vai, jovedos. Mesmo adiante de todos os questionamentos, o secretário executivo de Parcerias Estratégicas do Recife, Tiago Ribeiro, afirmou o seguinte. Pode ser que no futuro a tecnologia avance e os erros sejam corrigidos. Em um contrato de 20 anos, não podemos proibir a questão. Ou seja, ele prefere manter uma tecnologia comprovadamente racista e invasiva para o caso dela melhorar num futuro nem tão próximo assim. A autorização dessas câmeras pode aumentar a prisão de pessoas negras inocentes. Esse é o canal Reload, e a gente descomplica a notícia. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti